A felicidade é uma brisa Choram, me peguem pelas mãos Quero ser feliz no mundo também Me guiar na escuridão A belsa chorou, me peguem pelas mãos Ei, ei, eu pensei Oh meu Deus, é difícil caminhar no escuro Com os passos incertos, sem rumo confuso Como sorrir, não um sorriso falso não engana Como acreditar se não há esperança Sou criança, aquela que ninguém acreditou Que na quadra da escola sonhou ser jogador Lembrou do rosto magro que chorava angustiado Porque perdeu a mãe pra droga do alvo Triste esse caminho, sozinho no escuro Sou aquele menino sem destino que almeja um futuro Que hoje pensa no futuro Não me leva que eu vou com você Me guiar na escuridão Escuridão, até os anjoram Se chorei, me peguem pelas mãos Eu quero ser feliz no mundão, então Me guiar na escuridão Escuridão, até os anjoram Me peguem pelas mãos Pensamento nesse escuro sempre foi muito confuso Promessas não cumpridas que ouvi de todo mundo Fizeram questionar as escolhas da minha vida E não acreditar que existe uma saída Você não deu valor, mas eu acreditei Pulei pro outro lado e fui ali que levantei Agora tô de volta tentando planejar Um mundo diferente pra história começar Me guiar na escuridão Até os anjoram Me peguem pelas mãos O sonho é nosso, vamos brilhar junto Me guiar na escuridão Escuridão, até os anjoram Me peguem pelas mãos Vamos rumo à luz Me guiar na escuridão O futuro pode ser bem melhor Até os anjoram Vai depender da sua escolha Me peguem pelas mãos Escolha o seu caminho Eu desejo um novo pensamento Eu mereço um novo recomeço Outro pego, outro pego, Senhor O futuro pode ser bem melhor O futuro pode ser bem melhor O futuro pode ser bem melhor